Olá, eu quero começar o programa hoje falando sobre um assunto que a Bíblia apresenta, que parece ser polêmico e talvez a você possa incomodar um pouco, mas é o que está na Bíblia e nós vamos entender e saber o que é isso. Olha só o que está escrito em Efésios no capítulo 5, o verso 22. 2. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. A Bíblia fala que as mulheres devem ser submissas aos maridos? Por que tem isso na Bíblia? Por que Deus orientou dessa forma? É interessante? É intrigante? Será que é isso mesmo? Hoje nós vivemos num país, ou melhor, num mundo, não é mesmo? Um mundo que, muitas vezes, o feminismo é muito forte. Nós temos vários países do mundo que são governados pelas mulheres. Mas será que isso é alguma controvérsia? Será que uma mulher não poderia ser uma presidenta de um país? Será que é isso que a Bíblia está querendo dizer quando fala que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos começando nosso programa na mira da verdade, o seu programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem alguma dúvida bíblica, se você tem algum questionamento teológico, por favor, manda pra gente. E a sua pergunta vai estar na mira da verdade e será respondida à luz da palavra de Deus. Mas a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Mas vamos começar o programa aqui com o meu amigo, o professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Como é que passou a semana? Tudo bem? Graças a Deus, um dia cada vez mais lindo do que o outro na presença de Cristo, não é? Hoje um feriado aí, dia do trabalho, aquela coisa, né? Como é que é? Descansou um pouquinho? Pude dar uma descansada, graças a Deus. Estou me recuperando, Tito, ainda da gripe que eu havia pego, não é? Mas nada que atrapalhe aqui o nosso estudo da Bíblia, não é? Muito bem. Bom, eu queria mandar alguns abraços, né? Hoje o professor ali está tranquilinho, né? Mas eu não posso deixar de mandar o meu abraço aos nossos ouvintes da rádio Novo Tempo. Você que nos acompanha através da rádio Novo Tempo, você que está aí no seu carro, sintonizado a rádio Novo Tempo aí e está nos ouvindo, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por sua participação. Nós temos recebido aqui muitas perguntas de vocês que nos ouvem pela rádio. E também a você que sintoniza o canal 14 da Sky, onde quer que você esteja e você está zapeando aí a TV e caiu na TV Novo Tempo, esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa onde você faz a sua pergunta e a palavra de Deus responde. Mas professor, veja só. Vamos, meu amigo. Hoje a gente começou com um assunto que parece ser polêmico, viu? Porque a mulherada não vai gostar muito. É, até porque hoje a questão feminina é muito forte na nossa sociedade, né? Nós temos hoje empresárias mulheres, nós temos hoje presidentas em vários países do mundo e realmente a capacidade da mulher é muito grande e tem feito um excelente trabalho. Porém, a Bíblia Sagrada diz que as mulheres têm que ser submissas aos homens, não especificamente aos homens, mas sim à esposa, ao seu marido. Agora, como que a gente pode explicar isso de acordo com a palavra de Deus? O que Deus queria dizer com mulheres? Sejam submissas a seus maridos na situação, no mundo em que a gente vive, professor. Como que a gente pode falar isso para a nossa amiga telespectadora que está assistindo ali? O que você tem para me dizer? Pois olha, primeiramente temos que dizer que a explicação bíblica que as nossas amigas, telespectadoras e ouvintes terão vai deixá-las satisfeitas. Por quê? Ah, então não é pejorativo o negócio, né? Não é pejorativo. Infelizmente, existem alguns machões por aí que se utilizam equivocadamente de Efésios 5,22 para desrespeitarem a esposa. Uma vez eu recebi uma carta de uma pessoa, um e-mail, em que ela me dizia assim, o meu marido, ele não me respeita em nada, ele não toma, ele não quer saber da minha opinião para decidir sobre o orçamento familiar, tudo tem que ser como ele quer. E ele me cita, Leandro, Efésios 5,22, o que eu faço? E aí, no livro Na Minha da Verdade, eu inclusive coloquei essa resposta e eu quero repartir algo com você do que a Bíblia ensina a respeito da submissão feminina. Antes é importante voltarmos às origens e vermos qual é o valor da mulher para Deus. E nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Perceba que, biblicamente, não apenas o homem é a imagem e semelhança de Deus, a mulher também o é. Isso significa que perante Deus, o homem e a mulher sempre tiveram o mesmo valor. Não existe, na Bíblia, algo que coloque o homem num patamar de importância maior do que a mulher. Agora, depois do pecado, quando nós lemos Gênesis capítulo 3, Deus teve que mudar, estabelecer algumas funções específicas para o marido e para a mulher. Depois do pecado, Deus percebeu que o homem seria, no geral, o melhor cabeça do lar. E, consequentemente, a mulher seria o coração. E aí vem Efésios 5, 22 e nos mostra a importância de a mulher ser submissa ao seu esposo. Entretanto, essa submissão feminina, ela é com base no que está aqui em Efésios 5, 25. Olha o que diz aqui. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A submissão da esposa para com o esposo é um respeito que ela tem para com a sua função de sacerdote do lar. Entretanto, a submissão dela depende de um marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se um marido despreza a sua esposa e não está disposto a entregar a vida pela esposa, se isso for preciso, ele não tem direito de exigir submissão da sua esposa. Até mesmo porque, aqui no versículo 28, olha o que diz o contexto. Muitos homens não leem o contexto. Aí pegam um verso isolado e colocam na Bíblia aquilo que a Bíblia não quis dizer. Em Efésios 5, 28 é dito Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Perceba que o conselho bíblico é que o marido ame a sua esposa como ele ama a si mesmo. Então, se o marido é tirano, se ele é abusador, se ele não ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, ele não tem direito de exigir submissão. A submissão da esposa é um respeito que ela tem para com o marido, que é sacerdote do lar, Mas esse respeito, essa submissão, é com base no amor do marido para com ela. Em resposta ao amor do marido, ela faz questão de ser submissa ao seu esposo. Mas isso não significa que a mulher é menos importante. Pelo contrário, ela tem uma função específica na família e o homem tem outra. Além disso, Deus criou a mulher para que ela desenvolva na sociedade os seus talentos, as suas habilidades, cresça cada vez mais no mercado de trabalho. Mas a Bíblia sempre nos relembra que a estrutura familiar como estabelecida por Deus é a melhor. Deus percebeu que após o pecado, quando o marido e mulher exercem as suas funções como a Bíblia estabelece, ambos serão felizes e a família será uma organização, uma instituição muito mais sólida. E por isso, minha amiga que nos acompanha, não se preocupe ao ler Efésios 5, 22. Leia Efésios 5, 22, à luz de Gênesis 1, 27, de Efésios 5, 25, de Efésios 5, 27 e 28, e aí o assunto se tornará cada vez mais claro para você. Muito bem, professor. Temos aqui alguns torpedinhos que estão chegando para a gente e também pelo nosso blog. Para você participar do nosso programa, basta mandar um torpedo SMS para 1291566972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Está escrito aí no seu televisor. 1291566972. Ou então você pode acessar o nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade. Você preenche ali um campo que tem à direita dizendo que o programa está no ar e eu recebo aqui na hora, tá bom? Bom, temos uma pergunta aqui, professor. Eu tenho uma pergunta interessante aqui que eu quero colocar você na mira da verdade com relação à predestinação. Certo. Porque veja só, vamos olhar de um outro ângulo agora com essa pergunta. A pergunta é com relação à arca de Noé. A pergunta é a seguinte, Deus pediu para que Noé fizesse aquela arca para os animais ou para que pessoas entrassem ali? E se foi para que pessoas entrassem ali e fossem salvas, será que aquela arca não seria muito pequena, não? Ou será que Deus já estava prevendo, ou seja, já estava predestinando apenas uma família e uma quantidade de animais que ele queria salvar naquele momento, professor? Como explicar isso aí? A arca foi feita exclusivamente para os animais e a família? Ou, na verdade, a intenção era que as pessoas se salvassem entrando na arca? Veja que coisa interessante. Antes de responder essa questão diretamente, é importante lermos um texto aqui que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Que deseja, aqui está falando de Deus, não é? Que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tá, mas esse texto está onde? Esse aqui é 1 Timóteo 2, 4. No Novo Testamento. Isso. Agora, o que dizer lá do Velho Testamento? Só para dar essa introdução, veja bem, qual é o objetivo de Deus? É salvar a todos os seres humanos. Então, se o objetivo de Deus é salvar a todos os seres humanos, é claro que Deus não predestina uma minoria para se salvar e uma maioria para ir para o inferno, diríamos assim. Não é? O que que Deus faz? Deus convida a todos para a salvação. Só que Deus vai respeitar a liberdade de escolha de cada um. Em 2 Pedro capítulo 2, 5 é dito que Noé foi pregador da justiça. Se Noé pregou, isso indica que mesmo Deus sabendo quais pessoas aceitariam ou não, Deus mesmo assim estava dando oportunidades. Porque Deus tem poder para mudar o curso da história se o pecador assim lhe der a liberdade para isso. Agora, nós precisamos entender uma coisa em relação a este assunto. A pré-ciência de Deus não pode ser confundida com, não pode ser assim relacionada com o destino eterno das pessoas, Tito. Aqui é que está um detalhe. Por exemplo, Deus sabia que muitos não aceitariam a mensagem de Noé, apenas a sua família. Só que Deus não predestinou que assim acontecesse. Deus sabia. Agora, Ele sabia isso com base no conhecimento que Ele tem das decisões do pecador. Certo? Então, nós não podemos confundir pré-ciência, que é a capacidade de Deus conhecer antecipadamente, com pré-destinação. O problema é que os calvinistas, muitos calvinistas, confundem as duas coisas. E na Bíblia, isso é totalmente separado, são conceitos totalmente diferentes. Então, a arca foi construída assim para abrigar Noé, sua família, os animais e mais pessoas se elas viessem a se converter. Mas como infelizmente não vieram a se converter, somente oito pessoas foram salvas. Agora, existe alguma evidência bíblica de que, nesse período de 120 anos, alguém tem aceitado a palavra de Noé ali e, porventura, faleceu? Olha, nós não temos evidências diretas, mas nós temos algumas evidências da seguinte maneira. São mencionados ali na lista, na genealogia ali de Gênesis, ali entre Gênesis 7, 8, 9, depois 10, são mencionadas algumas pessoas justas. Então, dá-se a entender que nos dias de Noé, algumas pessoas, inclusive, podem, como Matusalém, por exemplo, a ele dá a entender que ele estava vivo naquela época, né? Era uma pessoa que aceitou perfeitamente a mensagem de Noé, só que ele morreu antes, né? Então, há essa possibilidade. Nós não temos, assim, referências diretas, mas há a possibilidade de outras pessoas justas ali terem aceito a mensagem, mas terem morrido antes do dilúvio. Mas nós não podemos afirmar isso, porque nós não temos, assim, evidências diretas na Bíblia, né? Muito bem, professor. Ok. Tem um outro assunto relacionado naquele período ali, antes do dilúvio, ou seja, na primeira fase da humanidade, que sempre tem essa pergunta aqui no Namira da Verdade. A questão é Adão, Eva, Abel e Caim. Caim matou Abel. E diz que Caim, logo depois, fugiu e se casou. Agora, se ali no texto começa a apresentar que só existiam Adão, Eva, Abel e Caim, como é que a Caim se casou? Ele fugiu e se casou. Essa é uma dúvida que sempre está aqui no programa Namira da Verdade. Como a Bíblia pode nos responder, professor? Amigo Tito, essa pergunta é tão frequente que no volume 2 do livro Namira da Verdade, que já está quase sendo publicado, eu escrevi uma resposta exatamente sobre essa pergunta. Ela é uma pergunta muito frequente que nos chega aqui. E nós podemos obter uma resposta a ela lendo Gênesis 5, verso 4, que diz o seguinte. Depois que gerou Sete, Sete era o nome de um dos filhos de Adão. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Então nós percebemos que Adão não foi pai apenas de Caim, Abel e Sete. Ele teve mais filhos e, além disso, filhas. E isso nos dá a clara evidência de que Caim se casou com uma irmã ou com uma sobrinha. Agora alguém pode perguntar se isso não era incesto. Não era pelo seguinte. A lei que dizia não poder ter relações entre irmãos próximos, a lei do incesto, diríamos assim, ela veio existir milênios depois. Então não poderia ser incesto se nem existia tal lei ainda. Nem existia tal princípio ainda. Então ali a lei proibindo uniões entre parentes, nós percebemos pela primeira vez, ali de forma bem direta, em Levítico capítulo 18, nos dias de Moisés. Bem depois aqui deste evento do Gênesis. E as pessoas, é claro, eles estavam ainda sobre o efeito da árvore da vida que Adão havia comido. Então eles não eram degenerados geneticamente como somos hoje, de modo que a união entre parentes não, assim, ocasionariam problemas, defeitos nos filhos posteriores. Então, biblicamente, de acordo com o Gênesis 5.4, realmente Caim se casou com uma irmã ou com uma sobrinha. Essa é a resposta que nós temos aqui no Gênesis. Muito bem, professor. Aqui no nosso Torpedo SMS, pra você mandar a sua pergunta, basta você mandar um torpedinho para 1291566972, tá bom? Manda a sua pergunta e ela chega na hora aqui pra mim. Professor Leandro Quadros, essa aqui é a dúvida do nosso telespectador. Ele diz o seguinte, Ali em 1 Coríntios 12, a gente vê a questão dos dons, não é isso? E aí cita o dom de cura. E hoje isso é muito explorado nos nossos dias. A gente vê na televisão o tempo todo aí as curas acontecendo. Agora, a quem foi dado esse dom de cura? Veja bem, querido telespectador e amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. A Bíblia não escolhe, por exemplo, uma classe de pessoas específica para receber determinado tipo de dom. O que a Bíblia fala, aqui em 1 Coríntios 12, 9, não é? É que a uma pessoa é dado o dom da fé, a outra dom de curar, a outra pessoa operar milagres, a outra profecia. O que a Bíblia se preocupa em dizer é aqui no versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é o autor de todos os dons e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, quem decide qual dom espiritual dará a determinada pessoa é o Espírito Santo. Ele quem decide. Então, nós não temos como dizer quem vai receber um dom de cura. É qualquer pessoa que aceite a Cristo como salvador e receba um dom espiritual e ele vai decidir qual pessoa que tenha. Agora, nós precisamos ter muito cuidado com o chamado dom de cura, como ele é utilizado na atualidade. Muitas pessoas sinceras, muitas pessoas que sofrem, muitas vezes, por doenças incuráveis, elas se apegam a qualquer recurso que lhes é disponibilizado para serem curadas. Entretanto, nem todas as curas vêm de Deus. É claro que nós aqui, no Namira da Verdade, e ser humano algum, pode dizer Ah, essa pessoa foi curada por Deus e essa pelo diabo. Ninguém pode fazer isso. Quem somos nós para julgarmos? Agora, nós temos relatos bíblicos, evidências bíblicas, de que nem todas as curas vêm de Deus. E por isso eu queria incentivar ao nosso telespectador, internauta e ouvinte, a se apegar mais na palavra de Deus do que em curas. Porque o diabo pode falsificar e muito o dom de curas. Agora, falsificar os princípios da Bíblia não pode. Ele pode distorcer. Mas se você estiver atento a eles, ele não pode falsificar na sua frente. Então, Mateus 7, 21 a 23, nos mostra claramente que nem todo milagre, cura, etc., vem de Deus. Então, a pessoa tem que ter o discernimento espiritual e avaliar se determinado líder cura pelo poder de Deus, ou às vezes pelo poder do diabo, ou se às vezes até uma fraude ali, alguma manifestação assim. Então, em Mateus 7, 21 a 23, Cristo disse aqui um texto que é muito forte, mas eu vou ler para você, porque isso aqui é importante. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, naquele dia que Cristo voltar, né? Senhor, 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 não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Jesus afirma claramente que quando Ele voltar, haverá um grupo de pessoas que, mesmo tendo curado pessoas, feito muitos milagres e expulsado demônios, haverá um grupo de pessoas que irá se perder mesmo assim. Por quê? Isso nos prova claramente que essas pessoas expulsaram demônios, curaram e fizeram milagres, não pelo poder de Deus, mas pelo poder do inimigo de Deus. Então, nós devemos atentar para isso. E nós devemos atentar também para mais um texto bíblico, que está em João 5,14, para entendermos como que Deus realiza o verdadeiro dom de cura. Porque realmente, Deus pode curar uma pessoa milagrosamente? Isso pode mesmo. Deus se utiliza da ciência, mas Deus pode não utilizar a ciência e fazer a cura. Agora, o nosso telespectador, internauta e ouvinte precisa analisar esse dom de cura à luz de João 5,14. Quando Cristo curou uma pessoa, como que Ele procedeu? Perceba, Cristo curou, mas ao mesmo tempo Cristo reeducou o estilo de vida do indivíduo. Esse indivíduo aqui que estava paralítico, ele estava paralítico por causa de uma vida pecaminosa, um estilo de vida errado. E quando Cristo curou, Cristo falou o seguinte, Filho, não peque de novo, não faça as mesmas coisas que você fez, porque senão a sua doença vai voltar ainda muito mais forte. Então, o verdadeiro dom de curas da Bíblia não é simplesmente fazer milagre na vida de uma pessoa e deixá-la de qualquer jeito depois de tirar dinheiro dela. Entende? Biblicamente, o dom de cura é você curar alguém e ao mesmo tempo ajudar essa pessoa a reeducar o seu estilo de vida. A não fazer as mesmas coisas que a tornar uma pessoa doente. Então, eu recomendo, querido amigo, querida amiga, cuidado. Apegue-se à palavra de Deus para você discernir entre o verdadeiro e entre o falso dom de cura. Muito bem, professor. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12-9156-6972. Ou então, você acessa o nosso blog, novotempo.com.br, na mira da verdade. Você vai ver aqui do lado direito, o programa está no ar, você manda a sua pergunta e a gente recebe aqui na hora, tá bom? Participe do nosso programa, mande o questionamento, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Se você tem alguma dúvida sobre algum texto bíblico, se você tem alguma dúvida sobre uma doutrina que pode ser respondida de acordo com a palavra de Deus, mande a sua pergunta. Se você está zapeando aí seu televisor e caiu neste canal, este é o programa na mira da verdade, onde você manda as suas perguntas e nós respondemos de acordo com a palavra de Deus. Então, aproveite aí o nosso intervalo, mande as suas perguntas e a gente volta já já. E aí Legenda Adriana Zanotto Já estamos de volta e com muitas perguntas para colocar na mira da verdade. E não vamos perder tempo, não. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Olha, no intervalo, chegou uma perguntinha aqui que eu quero ver. Como é que você vai se sair, professor? Olha só esse questionamento e depois eu vou te fazer uma pergunta em cima desta. Quem mandou essa pergunta foi o Nilson, ele é de São Luís, no Maranhão, e ele pergunta o seguinte. Por que quando houve o concílio de Jerusalém, acerca do cumprimento da lei pelos gentios, não houve uma ordem acerca do sábado? Somente da carne sufocada, dos ídolos, do sangue e da prostituição. Então, professor Leandro Quadros, primeiro, você me responde, que concílio de Jerusalém é esse? Tem aqui na Bíblia Sagrada falando sobre esse concílio? E o que ele está querendo dizer? Quer dizer que então não se falou nada sobre o sábado. Será que não seria essa a explicação, o porquê que o sábado não é mais válido hoje para muitos? Tu quer ver uma coisa, amigo Tito e amigo irmão Nilson? Uma vez eu vi um debate na internet em que um teólogo utilizou esse capítulo de Atos capítulo 15. Onde é que está isso então? Atos? Atos capítulo 15. Deixa eu achar isso. Esse teólogo utilizou esse capítulo para dizer que a observância do sábado não tem importância alguma porque ela não foi mencionada, por exemplo, entre as instruções que os apóstolos deram àquelas igrejas em que pessoas haviam se convertido para o judaísmo. Só que o teólogo que argumentou em cima disso, com o perdão da palavra, conto é, ele é muito desinformado. Não parece inclusive que estudou teologia, porque o indivíduo para utilizar um capítulo desse, para desmerecer o mandamento bíblico, ele tem que estar mais por fora do que arco de barril. Mas como é que então você contesta isso daí, professor? Pelo seguinte, aqui em Atos 15, o que acontece? Por que que houve esse concílio de Jerusalém? O versículo 1 de Atos 15 já começa a nos esclarecer. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Houve um problema seríssimo em Antioquia. Algumas pessoas ensinavam, alguns líderes fanáticos, que a pessoa para ser salva tinha que praticar aquele rito da circuncisão, que é cortar o prepúcio do pênis como um sinal tribal de identificação do povo de Israel. E aí o que acontece? Os apóstolos levaram essa questão até o Jerusalém, perante os apóstolos, e eles fizeram uma avaliação disso. E depois que eles avaliaram a questão, no versículo 20, eles deram o parecer. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Então, eles falaram o seguinte, a questão da circuncisão não é um meio de salvação. Então, vamos ensinar aos não-judeus o que é mais importante nesse contexto. A não comer carne sacrificada a ídolos, a deixar a imoralidade sexual e a não comerem carne com sangue de animais, para eles não pegarem doenças. Agora, se o sábado foi abolido porque ele não é mencionado aqui, então nós temos que abolir o mandamento, honra teu pai e tua mãe, porque aqui não é citado esse mandamento. Esse mesmo pastor que argumentou isso na internet, eu não vou dizer o nome dele por questões éticas, eu tenho certeza que ele crê na avalidade do dízimo. Agora, por que que ele aceita o dízimo, se o dízimo não é mencionado aqui, ele não aceita o sábado porque não está aqui? Então, isso aí é uma tendenciosidade sem tamanho do indivíduo. É claro que o sábado, o dízimo, o honra teu pai e tua mãe, o não matarás, não estão nesse contexto porque não eram esses os problemas que aqueles judeus e gentios enfrentavam. Paulo simplesmente tratou do assunto aqui, os apóstolos trataram do assunto que era o problema ali. Agora, seria importante ler o versículo 21, porque ali diz o seguinte, Então, apesar de a guarda do sábado não ser mencionada no verso 20, no verso 21 percebemos que era costume dos apóstolos guardar o sábado, não é? E se nós formos para Atos 16, 13, folhearmos uma página a mais, percebemos Paulo guardando o sábado num território romano, o que demonstra que ele não guardava o sábado só porque era um judeu, mas porque fazia parte da lei dos mandamentos de Deus. Então, meu amigo, não se preocupe com esse tipo de argumentação insustentável utilizada por alguns teólogos com base em Atos 15. O mandamento do sábado existe desde o Gênesis, em Gênesis 2, 1 a 3. É o mandamento que Deus deu para nós nos lembrarmos, pelo menos uma vez na semana, durante as 24 horas, que nós não estamos neste mundo por acaso, mas que nós pertencemos a um Deus criador e a um Deus salvador. E que, portanto, esse mandamento é eterno, como eterno é o próprio Deus. Sendo a lei o reflexo do caráter do seu legislador, a lei, a eterna, como é eterno o legislador desta lei, nesse caso, o próprio Deus. Muito bem, professor. Como hoje nós comemoramos aqui no nosso país como o dia do trabalho, como que a gente pode explicar para o nosso telespectador, a guarda do sábado, a questão do trabalhar e o não trabalhar no sábado. Existem muitos questionamentos que chegam até o nosso programa. Por exemplo, daquelas atividades essenciais, hospitais. Por que que tem os médicos lá podem trabalhar no sábado? Até mesmo existem algumas pessoas que mandam perguntas para cá, dizendo assim, por que que algumas instituições adventistas têm lá os seus seguranças que trabalham 24 horas todos os dias, inclusive nos sábados, inclusive armados? Então, essa questão do sábado, como que a gente pode saber exatamente como nós devemos guardar o sábado, eu posso trabalhar, não posso trabalhar, tem alguma coisa que eu posso fazer, tem alguma coisa que eu não posso fazer? Qual é a orientação bíblica, professor? Olha bem, meu amigo Tito, primeiramente nós temos que fazer uma observação de que a literatura apologética que fala dos adventistas e que diz que os adventistas creem na salvação pelo sábado é uma literatura que quando afirma isso demonstra ser de péssima qualidade. Por quê? Não existe nada na teologia oficial da igreja adventista que diga que nós cremos na salvação pelo sábado, isso não existe. A salvação é um presente de Deus, é um dom que adquirimos por meio da fé em Jesus Cristo. Nós cremos na mensagem de Efésios 2, 8 e 9 que diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Entretanto, nós cremos que apesar de a salvação ser pela graça, a graça de Deus vai nos colocar em harmonia com a vontade de Deus no processo de santificação e faz parte da vontade de Deus que nós guardemos o sétimo dia como um memorial do poder criador de Deus, como um aniversário semanal do poder criador de Deus deste mundo. E aqui em Gênesis 2, 1 a 3, nós lemos o seguinte, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então a Bíblia diz que depois de Deus criar o mundo em seis dias literais, no sétimo dia Deus descansou no sentido de cessar as suas atividades para ele passar todo aquele tempo contemplando a sua criação juntamente com Adão e Eva. E a Bíblia diz que em relação a esse dia Deus abençoou e santificou, ou seja, Deus tornou o dia sagrado. Então quem disser que esse mandamento foi abolido, ele tem que provar que uma instituição abençoada e santificada por Deus possa ser mudada por um ser humano. E Deus deu, obviamente, várias orientações de como nós podemos desfrutar melhor de um sábado na companhia de Jesus pelas 24 horas. E entre as instruções, nós encontramos a de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, que diz assim, ou melhor, versículo 8 e 9, Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Então Deus orienta que no sábado não realizemos qualquer tipo de atividade secular que desvie a nossa atenção do Deus Criador. O que nós podemos e devemos fazer é o que Cristo orientou em Mateus 12, 12. Fazer o bem aos sábados. Dedicarmos o sábado para fazermos o bem para as pessoas, irmos à igreja. Nós podemos fazer isso todos os dias, mas nós não temos tempo de fazer isso 24 horas. O sábado provém essa oportunidade. Então, o nosso telespectador, ouvinte e internauta poderá solicitar, Tito, por exemplo, o nosso curso bíblico, não é verdade, para o tempo do fim. E ali no curso nós temos de forma mais detalhada dicas e instruções legais que encontramos na Bíblia para desfrutarmos de um sábado agradável na companhia do nosso Criador e na companhia das pessoas que nós mais amamos. O curso bíblico que o professor acabou de falar é esta revista aqui, Verdades para o Tempo do Fim, que você pode receber gratuitamente aí na sua casa. Basta acessar o nosso blog novotempo.com.br na mira da verdade e você vai ver ali à direita em que tem um banner escrito assim, revista grátis, gratuita. É só você clicar ali e você vai abrir um espaço onde você vai colocar os seus dados, seu endereço completo, tudo certinho, para que você possa receber essa revista aí na sua casa. É inteiramente grátis. Você não vai pagar nada e você vai ter um belíssimo material para você estudar a Bíblia e aprender bastante sobre a Palavra de Deus, tá bom? Então não perca tempo não, são 16 lições que estão aqui apresentadas, dando uma abrangência geral em vários assuntos da Bíblia Sagrada para você aprender mais como viver nos tempos em que estamos vivendo, os últimos tempos, o tempo do fim, tá bom? Não perca tempo não, peça agora mesmo, entre lá no nosso blog novotempo.com.br na mira da verdade. Professor, eu estava lendo aqui um texto para preparar uma pergunta para você, e antes de eu fazer a pergunta para você, eu quero saber o seguinte, quais eram as tribos de Israel? Que número que eram? Eram 12 tribos? Que nós sabemos sim. 12 tribos. Por que que Apocalipse, ali no capítulo 7, onde fala das tribos, aqueles que serão salvos e tudo mais, onde fala também sobre os 144 mil, por que que ali não apresenta a tribo de Dan, que também era uma tribo de Israel, professor? Aí é o seguinte, Tito, tem duas explicações principais entre os eruditos bíblicos. Alguns eruditos dizem que a tribo de Dan não foi mencionada por um incidente, né, em que a tribo de Dan foi infiel a Deus e praticaram a idolatria. Agora, tem uma outra explicação interessante que eu li no livro Uma Nova Era, Segundo as Profecias do Apocalipse, do doutor C. Mervyn Maxwell, que ele explica o seguinte, Deus não fez questão de mencionar todas as tribos em Apocalipse 7, até para dar a entender, para mostrar para nós, que os 144 mil ali mencionados, não são literais, mas é um número simbólico. Então, se Deus quisesse ensinar que os 144 mil se constituem num número literal de salvos, então, quem sabe, Deus teria colocado todas as tribos de Israel ali. Mas, como ele não colocou todas, ele já quis dar a entender que o número é simbólico. Então, tem essas duas explicações, e qualquer uma delas que for aceita, não vai, assim, comprometer a nossa compreensão a respeito dos 144 mil na Bíblia. Então, o que quer dizer, então, 144 mil? É um número simbólico do quê? Das pessoas que serão salvas? Porque tem gente que acredita que é um número literal. 144 mil pessoas que serão salvas. A Bíblia, além desse texto de Apocalipse, apresenta alguma outra informação com relação a esse número? Apresenta, meu amigo. Aqui, em Apocalipse 7, 9, nós percebemos que o número de salvos não será apenas de 144 mil. No verso 9 de Apocalipse 7 diz assim, Depois disso, olhei, João estava tendo uma visão profética, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestiduras brancas. Então, perceba que João viu, diante do trono de Deus, uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, o número de salvos, com certeza, é muito maior que 144 mil. Agora, por que há menção do número de 144 mil, tanto em Apocalipse 7, quanto em Apocalipse 14? Pelo seguinte, o número 144 mil é o resultado da multiplicação das 12 tribos de Israel entre si. E cada tribo possuía aqui, nesse capítulo, 12 mil pessoas. O número 12 na Bíblia, ele é um símbolo da universalidade. Então, quando a Bíblia fala em 144 mil, ela está dizendo que os salvos que estarão vivos quando Cristo voltar, farão parte de todo o nosso universo, ou seja, de todo o nosso planeta Terra. Os salvos se compõem de todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, espalhado por todo o globo. Então, Deus usou esse número de forma simbólica para ensinar isso. E outra evidência de que nós temos que o número é simbólico, basta irmos a Apocalipse 14, versículo 4. Há um princípio de interpretação bíblica muito importante, que ensina que, se uma afirmação, se um texto está num contexto simbólico, ele tem que ser simbólico também, a menos que o texto diga o contrário. Então, Apocalipse 14, 4, ao descrever a característica dos 144 mil, diz o seguinte, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. Ora, se o número tem que ser literal, então esse trecho também tem que ser literal. E aí, só farão parte dos 144 mil quem for homem e ainda virgem. E para lhe ser sincero, eu não creio que até Jesus voltar, tenhamos tantos homens virgens assim, do jeito que a coisa está indo no mundo. Então, se isso aqui é simbólico, se as mulheres aqui em Apocalipse 14 são símbolo de igrejas falsas, é claro que o número também é simbólico. E por isso precisamos analisar as regras de interpretação da Bíblia para podermos compreender esse assunto corretamente e não ficarmos por aí criando doutrina, teologia, a respeito de coisas que a Bíblia não nos dá permissão para divagarmos muito. Eu gosto muito de um comentário, o título da escritora Cristã Ellen White, que uma vez questionaram tanto ela a respeito sobre o assunto, que ela falou o seguinte, em relação aos 144 mil, quem fizer parte deles vai saber o que é. Então, é a melhor posição que temos a tomar sobre esse assunto. Ok, professor. Agora eu vou te colocar na mira. A questão é a seguinte, o adultério também faz parte da lei de Deus. Ou seja, Deus proibiu o adultério. Não adulterarás. Essa lei está desde os primórdios da raça humana. Porém, nós podemos perceber que muitos patriarcas tiveram muitas mulheres e Deus os abençoou dessa mesma maneira. Davi, que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, fez um monte de besteira com relação a isso. Agora, como é que a gente pode entender isso aí? Como é que Deus abençoa alguém que está quebrando o mandamento ali e que é um exemplo sobre o Evangelho, sobre a sua palavra? Enfim, como a gente pode explicar essa questão aí, professor? É uma questão, amigo Tito, muito interessante. Veja bem, quando lemos Gênesis, capítulo 1, vamos mais especificamente no capítulo 2, do verso 22 ao 24, percebemos que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, ou seja, o homem casa-se com uma mulher. Ok. Deus fez Adão e Eva, e Deus não fez Adão e várias Evas para Adão. Então, o plano de Deus é que um homem seja casado com uma mulher. Entretanto, o povo de Deus, influenciado pelas culturas pagãs que os rodeavam, eles se influenciaram por várias práticas que Deus não apoia. Entre essas práticas está a prática da poligamia. Davi teve muitas mulheres, Davi teve muitas mulheres, Abraão teve mais de uma mulher, não é? Salomão, então, teve muito mais ainda. Só que a orientação bíblica, até mesmo nos dias de Moisés, é a de Deuteronômio 17, 17, que diz assim, Então, o objetivo de Deus nunca foi que o ser humano tivesse, que os homens tivessem várias mulheres. Agora, o que aconteceu? Como o povo se corrompeu com aqueles costumes daquelas nações pagãs, o que Deus fez não foi aceitar o pecado, foi tolerar por um tempo até ir reeducando essas pessoas. Porque se Deus acaba com tudo de uma vez ou outra, aquelas mulheres, muitas vezes, outras esposas que estavam ligadas àqueles maridos, se elas fossem mandadas embora, pelas leis da época, elas sairiam de mãos vazias e os filhos sofreriam muitas necessidades. Então, o que Deus, na sua onissabedoria e amor, fez? Ele foi reeducando esses homens. E também cuidando, protegendo esses outros filhos, essas outras famílias. Agora, a Bíblia, apesar de mencionar a poligamia, a Bíblia não apoia a poligamia. A Bíblia registra isso para servir de exemplo, para não cometermos os mesmos erros. Tanto que a Bíblia não apoia isso, percebemos no registro que ela faz do rei Salomão. Vou encontrar aqui para nós um capítulo que está aqui. É 1º Reis, se eu não me engano, capítulo 11. Que diz o seguinte. Versículo 1 em diante. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elam era das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com setecentas princesas e trezentas concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Então a Bíblia registra, sim, a poligamia daqueles grandes homens. Mas a Bíblia registra que mesmo Deus os amando, Deus permitiu que eles colhessem as consequências de não seguir as orientações de Deus nesse sentido. Entre eles, vemos Salomão, que por causa da desobediência, por não ter um casamento monogâmico, acabou se desviando de Deus, adorando vários deuses, e isso serve de advertência, de instrução para todos nós. Ok, professor, muito bem. Deixa eu te colocar na mira mais uma vez com a seguinte questão. Essa é uma questão que a gente pode colocar da seguinte forma. Existem muitas dúvidas. Deus criou lá o paraíso, onde vivia Adão e Eva, um belo jardim com uma infinidade de árvores, de animais e tudo mais. Mas Deus colocou uma árvore específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era o propósito de Deus, professor, para isso? Talvez se não tivesse essa árvore, Adão e Eva não teriam pecado e nós não estaríamos nessa desgraça que nós estamos aqui nesse mundo. Por que Deus colocou essa árvore? Será que a Bíblia pode responder algo sobre isso? A Bíblia pode, Tito, se nos dar um vislumbre interessante sobre essa questão. Aqui em Gênesis, capítulo 2, nos versículos, aqui, versículo 15. Vou ler aqui primeiramente o versículo 15, Gênesis 2. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim como um teste de fidelidade para Adão e Eva. Mas tudo isso porque Satanás já havia errado lá no início, não é, professor? Exatamente, Tito. Como Satanás pecou e se rebelou contra Deus, Satanás queria que mais pessoas estivessem ali no seu exército. E aí ele veio ali no jardim do Éden, diz o capítulo 3 de Gênesis, incorporou em uma serpente. E no diálogo de Satanás com Eva, nós percebemos que ele incentivou Eva a desacreditar na palavra de Deus e acreditar na palavra dele, o diabo. Tanto que, quando Deus falou em Gênesis 2, 16 e 17, que se eles comessem daquela árvore, eles morreriam, Satanás, pelo contrário, no verso 4 de Gênesis 3, falou o seguinte, Então Satanás estava levando Adão e Eva a serem o quê? Desleais para com Deus. E a árvore ali no jardim, ela era uma forma de Deus testar perante os anjos e o universo que realmente Adão e Eva eram leais. E há uma questão importante aqui, se nós humanos não somos capazes de sermos fiéis nas pequenas coisas, como que Deus vai nos confiar responsabilidades maiores? Então Deus precisava fazer isso, até mesmo para poder um dia confiar responsabilidades maiores. Agora o detalhe é que Deus não colocou o pecado na frente deles. Ele mostrou com a árvore do conhecimento do bem e do mal, a possibilidade de eles fazerem uma escolha. E Deus avisou o que aconteceria se eles fizessem a escolha errada. Agora, será que isso não vai acontecer também por ocasião da segunda vinda de Jesus, quando a humanidade, os que forem salvos, estiveram lá no céu? Deus vai ter um teste diferente, Tito, para com a humanidade. Ali em Apocalipse 14, 7 a 12, há três recados de Deus urgentes para a humanidade. E um desses recados é para adorarmos ao Deus Criador, de acordo com Apocalipse 14, 6 e 7, no seu verdadeiro dia de guarda. Quando isso acontecer, quando todas as forças políticas atrapalharem a adoração ao Deus Criador no seu verdadeiro dia, aquilo ali sim será um teste importante para o povo de Deus. E eu recomendo que o nosso telespectador, ouvinte e internauta, leia o livro O Grande Conflito, da escritora L. White. É um livro no qual ele poderá se aprofundar nesse assunto e é um material que pode ser adquirido com a editora Casa Publicadora Brasileira. Muito bem, professor. Com isso, nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Mais uma vez, eu agradeço ao professor Leandro Quadros com as respostas aí de acordo com a palavra de Deus. E a gente se encontra na semana que vem, hein, professor? Tudo bem. Quero ver você aqui na Mira, viu? Mais uma vez. Será um prazer. Deus abençoe a você, amigo Tito. Deus abençoe a você, amigo da Rádio Novo Tempo. A você, amigo da TV, que nos acompanha com tanto carinho. Muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado por você separar um tempo para estudar a Bíblia conosco. Um abraço carinhoso e nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus, ela terá coragem de lhe responder. Não esqueça, a sua pergunta neste programa sempre vai estar Na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho